E aí, meu irmão, esse aqui é o Influencers e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Ranky P0, galera. Bem, estamos aqui novamente e tem muita novidade pra contar pra vocês. Galera, primeiramente, eu desisti de criar o clã, então entrei em um clã aí e vocês vão saber no final do vídeo, então fica aí até o final do vídeo pra ver qual clã eu estou. E, bem, o Super finalmente atualizou o barra-shop, então dá pra comprar vários itens, né? Tem um evento que é mina recheada, 5k de cash, tem uns efeitos que prestam por 5 minutos, eu acho, 500 de cash também. Tem potions aqui, que é resistência, reche, muito bom, reche, speed e força. Mas não é level 2, então não tá valendo muito a pena, né? Porque level 2 é melhor ainda. Barra-shop, novamente, chaves. Aqui deveria ser money, né? Tá escrito chaves, não sei se fez alguma coisa de errado, eu não sei de nada. Essas chaves aqui do money, eu achei muito ruim porque, cara, você vai gastar 100k de cash em 10k, meu Deus, é muito bom não. Então eu não recomendo pra ninguém porque é melhor se minerar ou ativar o evento mina recheada que dá mais money do que ficar comprando, né? E quem for rico vai comprar money, claro. E é isso. Bem, tem novidade aqui também pra vocês. Ontem eu tava aqui no Warp Mops, nossa, o pessoal tá conversando aqui, né? É, galera, já tô em um Cluck Kids aqui, não sei nem que clã é esse, eu vou falar aqui e mostrar no último vídeo, mas... No final do vídeo, mas... Mano, já tinha tentativo e fudeu. Ontem de noite eu estava no Warp Mops e a partir das 7 da manhã eu fiquei spawnando zumbi agressivos, zumbi, creeper, esqueleto, aranha, tudo. Fica por aí, né? Spawnando, daí até que fiquei upando swords e axes. E realmente é muito bom pra upar porque são os únicos móveis que vão dar XP de axes e swords. E, enquanto isso, eu fiquei pegando um pet pra mim, galera. Ó meu pet aqui, ó, Geus Creula, né? Se alguém tiver o nome criativo, aí sabe me mandar nos comentários. Nossa, que pet bonito, né? Só que não, pequeno. É, pra você pegar o pet é só comprar os lacinhos que tem aqui. Aqui os lacos. É, 200k o laço, compra aí e só adota um animal, né? Eu tinha um lacinho, eu comprei dois, só que eu não sei onde coloquei outro. Tem ainda também, tem de tudo, galera. Tem até ovelha que você pode pegar de pet, mas ovelha é meio ruim, né? E também tem muita coisa pra você, tem com você ficar em cima dele e tal. E acho que ele não dá porque ele é bem pequeno. E é isso, tudo bem. E, galera, o que eu quero mostrar pra vocês é que, mano, se eu digitar... Aqui, ó, pra vocês, eu tô com um tag lutador. Nossa, mas o que é essa tag lutador? Galera, essa tag lutador é porque tem um evento ontem, 8 horas da noite, que era evento fight. Que você, todo mundo ia, né? Quem quiser. E teria evento lá, teria o PVP lá, o V1, sabe? X1. E era com machado. Mas vocês vão ver no vídeo já já, que eu gravei. E é bem legal, galera. É, e eu ganhei, né? Porque fico com várias pessoas. E, mano, fica com o vídeo aí. E, mano, fica com o vídeo. E, mano, fica com o vídeo. Lose your mind from endless praying Some things never change, never change Redemption ever came I stopped asking for forgiveness Cause you should know, only fools dread were the angels Fear to go, but you keep trying to get too close Save myself by turning into stone So save your judgment cause you just don't know But some things never change, never change They say I should feel guilty and change my ways Leaving crumper bodies in my wakes Swear I didn't mean to make them praise Swear I didn't mean to make them praise But they're so delicate and so mundane And they keep coming like a moth to flame Oh, some things never change, never change You break your back to make me feel again Suffocate to make me breathe again Lose your mind from endless praying Some things never change, never change Some things never change, never change Redemption ever came Gold walls that I built for you Just to dig me out with silver spoons No, I didn't see it coming Gold walls that I'm stuck inside I guess beauty sees what I can't find I didn't know No, I didn't see it coming No, I didn't see it coming No, I didn't see it coming No, I got your coming I got your message I want you to know that you are the love of my life You never leave when the song is over You might all die till the end You're the love of my life You're the love of my life My life You're the love of my life Tchau. 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 Tchau.